Deixei-me olhar para quem fui, do passado estou ausente E a hora fez-me mais mal a pena, e de tudo o que faz pena Lá a alma triste e vigente, boa santa aventura Cofre a louca direção Quando mais nos lamentamos, ainda mais Jesus ficamos E nos dói o coração Dei no mundo a minha estrela Ai, és que eu deixo ouvir E há uma vontade nova O mundo me esperava No amor que vai surgir A nossa vida é um mar, com muitas marés e vagas Não temos nada a perder, o melhor mesmo é viver Combatei com as nossas mãos, vou lançar nossa aventura Cofre a louca direção Quando mais nos lamentamos, ainda mais Jesus ficamos E nos dói o coração E nos dói o coração Dei no mundo a minha estrela Ai, és que eu deixo ouvir E há uma vontade nova O vento que se renova No amor que vai surgir E há uma vontade nova O vento que se renova No amor que vai surgir Amém 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 Amém